E aí galera, começando esse vídeo aí Torta demais, vamos descer a plataforma aí Vamos olhar aqui pro rapaz Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like galera Compartilha o vídeo É Nishael, Teixeira, começando esse vídeo São top demais, pessoal Estamos no BH Top E aí 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 Fica com Deus Até o próximo vídeo Então partiu pra João Malervade Isso aí Já desceu uma máquina aqui em Belo Horizonte Agora Vambora Valeu galera Tamo junto Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu like Compartilha o vídeo Tamo junto Fui Valeu